Oi, meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vlog. Eu tô indo comprar os vídeos, os mais piso pra casa, na verdade, dessa vez os azulejos da cozinha, tá? Tô ansiosa porque a gente muda daqui 30 dias. E por que 30 dias? Porque foi o prazo que o pedreiro deu. Só vai ficar pronta a casa por dentro, só pra fora vai arrumar tudo depois. Por quê? A estrutura da casa foi tudo feita, dado pelo meu sogro, ele que gastou o dinheirinho dele, ele que fez pra gente. As coisas de dentro, pia, essas coisas, é tudo nós, né? A gente que tá fazendo. Então, gente, se não fosse por eles, nossa casa, o que seria da nossa casa? Eles foram um presente de Deus pra nós, de verdade. Não por isso, né? Mas pela ajuda que eles estão dando pra gente. Então, a parte de fora da casa vai ficar sem fazer por enquanto, só por dentro da casa. Também não vai ficar pronto por completo, né, gente? Tem muitas coisinhas que ainda falta fazer, mas 90% a gente vai entrar com ela pronta. E se vocês quiserem acompanhar aqui a compra dos pisos, se inscreva no canal, deixa que é like abençoado e bora pro vídeo. Bora escolher, gente. Vamos ver. Ai, gente, tô tão ansiosa pela minha casa, meu Deus. Esses aqui é o que tá na promoção da outra vez que eu ouvi eles, falou. Eu gosto desse assim, ó, mas tem que ser no branco. Ó, esse daqui foi o que a gente pegou, ó. Esse. Esse aqui. É esse valor aqui, ó. Só que depois eu vi em várias casas assim, ó, liso. Esse aqui ficou muito bonito, mas depois eu vi liso. Fica bonito esse. Esse aqui não, aquele ali, ó. Assim, ó, tipo assim. Ó, aquele ali. Ai, gente, olha que lindos. Lindos, maravilhosos. Ó, gente, eu queria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Pra colocar de detalhe entre a pia e o armário. Ou assim também, ó, baratinho, ó. Tá vendo, ó? R$27. Deixa eu ver. Porque esse aqui tá mais bonito. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é bonitinho também, ó. Eu acho. É que eu gosto mais daquele. Mas esse aqui tá bonito. Olha, esse aqui. Meu Deus. Que coisa linda. Adorei. Deixa eu ver. Ah, esse eu gosto também, ó. Esse não tem preço. Bonito. Ó aquele ali também. Deixa eu ver quanto é esse. Bonito também. Esse não tem valor, esse. Gente, tipo quem vim em outro lugar, comprei só o piso liso, revestimento liso. Piso, piso não, revestimento. E agora eu vim comprar o 3D porque eu não gostei dos que tava lá, não. Gente, adorei essa porta aqui, ó. Essa e aquela dali, ó. Do meio. Nossa, essa porta tá muito linda. Dois mil e pouco. Santo Deus. As coisas estão muito caras. Nossa. Eu acho que aqui tem mais opção, ó. Tá vendo? Esse revestimento daqui tem mais opção. Olha aí. Esse que lindo. Ó, eu gosto desse aqui também. Essa aqui eu acho que é essa. Tá mais caro aqui, hein. Ó, esse aqui também tá bonito. Juro que me apaixonei. Olha só, parece uma pintura de quadro. Olha isso. Nossa, meu Deus do céu. Dá pra fazer um cenário. Esses assim também, ó. Lindo. Gente, vim agora no Dani. Preciso comprar uma base. Uma base já tá... Preciso comprar uma base. Uma base. Mais nada. Gente, tô de volta da continuação aqui no vídeo. Vou fazer um bolo hoje de maçã com canela, tá? Só que já é um bolo pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Fica uma delícia. Muito saboroso. E ele é pra quem faz dieta, essas coisas, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês verem. Ó, esse bolo aqui, ó. É da marca União. Ele vem nessa caixinha, tá vendo, ó? Com farinha integral e açúcar demerada. Ó, mistura para bolo maçã com canela. Então, pra quem aí faz dietinha, farinha, né? É integral. Gente, e vocês... Assim, eu nunca imaginei que com farinha integral ia ficar tão gostoso. Fica muito bom. Super delicioso. Então, agora eu vou fazer. Aí, aqui atrás, ó. Tá toda a explicação. Vai precisar de três ovos. Ó, leite, mantenga. Aí, depois bate tudo e coloca pra assar. Gente, ó, agora eu vou colocar a misturinha que vem aqui dentro, que eu já tirei. É a misturinha, né, de maçã com canela. Vou colocar tudo aqui dentro. Vocês podem bater na mão. Ou vocês podem bater na batedeira. Eu prefiro na batedeira. Fico cansada. Fico cansada. Ai, que pessoa sedentária, gente. Aí, agora, ó. Tá aqui na caixinha. Hum, que cheiroso. Vai três ovos. 150 ml de leite. E quatro colheres de sopa de manteiga. Eu não coloco quatro, viu, gente? Porque eu não gosto. Eu só coloco três. Eu acho muito. Agora, vai três ovos. Vou jogar os três ovos aqui nessa mistura de bolo, tá? Eu vou acrescentar o leite, ó. Tem 150 ml. É só bater. Coloquei só duas colheres de manteiga, porque eu não gosto de colocar muito, tá? Só bater. Untar a... Ai, meu Deus. Untar a forma e colocar no forno. Ó, agora eu vou untar a forma. Eu gosto dessa, porque o bolo fica bonito. É, eu vou passar manteiga e farinha, tá? E colocar a massa do bolo e colocar no forno. O forno já tá aqui pré-aquecendo. É, o meu forno não é muito daqueles bons, então eu coloquei num pouco alto, porque ele é um pouquinho devagar. Se eu colocar num 180 aqui, gente, nossa, ele nem vai. Ó, eu piquei maçãs e coloquei aqui dentro, tá vendo? Porque como é maçã com canela, nada melhor que picar uma maçã e jogar aqui dentro. Então, bora colocar no forno. Gente, ó, ficou bom. Tá perfeito, só que ficou metade aqui, ó. Mas ele é muito saboroso, viu, gente? Muito, muito gostoso. Gente, então é isso aí. Espero que vocês gostem muito do vídeo, tá? E fiquem ligadinhos aqui que agora mesmo que vai ferver de vídeo de diário de uma reforma. A gente vai ter muita coisa. Arrumando a mudança, fazendo, descarregando a mudança, arrumando a casa, a cozinha e tudo mais. Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!